O Alfredo Neto chega agora trazendo as primeiras informações da polícia. Alfredo, bom dia pra você. E quais são as informações? Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Vamos começar por ontem, Ana, às 5 horas da tarde, finalzinho da tarde de quinta-feira. A polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Jardim Novo Aeroporto, na rua Antônio Estevão Leal, onde estaria havendo uma briga entre irmãos, irmãos esses, acima de 50 anos. Ao chegar no local, os policiais conversaram com uma mulher de 62 anos, que relatou aos militares que teria sido agredida pelo irmão mais novo, de 59, que ao chegar na residência embriagada, aonde eles convivem com a mãe de 90 anos, o irmão começou a caçar briga com eles por conta de uma torneira que foi reparada. Esse homem, embriagado, acabou empurrando a mãe de 90 anos, que sofreu uma queda, e a irmã dele, ao tentar auxiliar, levantar a idosa, acabou sendo agredida com um tapa no rosto. O marido dela entrou na briga para impedir que ela continuasse a ser agredida pelo próprio irmão, e a polícia militar chegou a tempo. O homem, ainda na frente da viatura da polícia, continuou fazendo ameaças de morte contra a irmã, o cunhado e a própria mãe de 90 anos, recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, e lá autuado em flagrante por violência doméstica, agressão, lesão corporal e também por ameaça de morte. O homem vai aguardar a audiência de custódia do regime fechado. A irmã mais velha pediu a medida protetiva para proteger tanto a mãe de 90 anos, quanto ela, que cuida dessa mãe, para evitar que ele vá novamente na residência, embriagado por caçar a delega com elas. Agora vamos aguardar que esta família tenha um pouco mais de paciência. E, Ana, ontem o Getan, o grupamento especial caixa de sobremotos da polícia militar, fechou uma boca de fuma ali no bairro Vilar, na rua Macapá. Um rapaz de 18 anos que estava vendendo entorpecentes na residência da mãe, foi flagrado pelos policiais e preso em flagrante. O local, que era conhecido como Boca do Tiaguinho, estava funcionando há alguns meses. Os policiais receberam essa informação. Ao chegar no local, o homem tentou correr, foi alcançado pelos policiais, impedindo que se escondesse dentro do imóvel. O rapaz confessou que vendia um entorpecentes para os policiais e mostrou os pontos que estariam escondidos alguns recipientes, aquelas embalagens utilizadas para deusodorantes, com algumas paradinhas de droga. Em uma embalagem, foi encontrado 4,7 gramas de crack, em outra, 2,7 gramas de maconha e uma outra com 1 grama de cocaína, além de R$ 47,00. No momento que os policiais estavam fazendo a varredura na casa para ver se encontrava mais entorpecentes, um homem de 18 anos chegou no local querendo comprar entorpecentes e assim caracterizando, confirmando para os policiais que ali funcionava uma boca de fumo. O rapaz foi levado também para a delegacia e autuado como testemunha para que o depoimento dele serviça como prova contra esse rapaz que estava vendendo entorpecentes. Segundo ele, relatou para os policiais militares, após a mãe dele conseguir um trabalho em um rancho como caseira, ele ficou sozinho no imóvel e aproveitou esta oportunidade para poder fazer do local uma boca de fumo. Agora, no sistema prisional, a polícia espera que mais esse ponto de venda de entorpecentes seja encerrado e assim dificulte os usuários de entorpecentes a conseguirem algum lugar para conseguir comprar um entorpecente ou trocar os objetos furtados por drogas. E daqui a pouco, Ana, volto para falar sobre furto. Fios de energia subtraídos, caminhonete recuperada pela PRF aqui em Translagos. Daqui a pouco, com os detalhes de mais ocorrências policiais. Até mais, Ana.